Eu não queria mais ter chefe. Eu até topava quebrar, mas eu queria construir algo que eu pudesse controlar. 100% tem a ver com foco, disciplina, curiosidade, vontade de vencer, competitividade, humildade. Quando a gente fala que sonho grandemente aberto e espírito empreendedor, é a melhor definição de quem é o Guilherme. Excelência que dentro, de uma forma muito tangível, chama-se cultura de recorde. Tudo precisa continuar melhorando sempre. Todo mundo quer crescer, mas ninguém quer as dores do crescimento. Quem me olha de fora fala, pô, Guilherme já chegou lá. Eu não me sinto assim. Eu me sinto começando. O começo foi, como todo empreendedor que começa do zero. Então eu comecei a empresa porque eu fui demitido. Aos 24 anos de idade, eu achei que eu ia ser um executivo bem sucedido. Um belo dia, a empresa que eu trabalhava, eu tive que cortar a despesa. Eu fui mandado embora. Me senti o pior dos homens. Fugi do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. Fiquei com vergonha do meu pai, dos amigos e etc. Fui morar em Porto Alegre. Conheci uns amigos que moravam lá. Eu achei que era uma praça interessante. E foi assim que a XP começou. Eu não queria mais ter chefes. Arrumei um sócio gaúcho, que tinha a mesma idade que eu. Eu tinha 24 anos de idade. Ele tinha 25 na época. A gente alugou uma salinha e a gente montou um agente autônomo. Alguém que distribui os produtos de outra corretora. E eu tinha estudado um pouco o que tinha dado certo no mundo afora. E tinha visto que havia tido uma desbancarização de investimentos. Ou seja, no Brasil, a concentração bancária na época era de 99%. E nos Estados Unidos era o contrário. Era de alguma coisa como 10, 20%. Falei, caramba, essa transformação vai acontecer no Brasil. Mas eu era jovem, 24 anos de idade, duro, sem um tostão no bolso. Um carioca, sem conhecer ninguém, num outro estado. E aí comecei, aos trancos e barrancos, meu dinheiro foi acabando. E um ano depois, eu quebrei. Não tinha mais grana. E eu também não tinha cliente mais, né? Porque eu fazia bem a parte comercial, mas... Ninguém vai confiar só poupança num garoto sem experiência. E eu fui percebendo que eu era uma pessoa didática. Que eu sabia falar sobre o assunto em investimentos. Eu diria que ali foi o ponto da virada. Foi quando eu comecei a aprender que era mais fácil ensinar do que convencer alguém a vir investir comigo. E de cada 5, 10 alunos que vinham assistir, a metade virava cliente. E aí eu transformei aquela palestra num curso. E eu comecei a ganhar dinheiro dando aula. E eu converti os alunos em clientes. Então foi ali que a coisa começou a virar, quando eu entendi essa dinâmica, né? Que é muito mais fácil convencer a aprender do que convencer a investir. E aí você, assim, você transmite uma energia pro outro, né? Porque quando você ensina, é bem ensinado. As pessoas confiam em você. E na minha juventude lá de trás, isso me trouxe muita credibilidade. Comecei a ser o professor de finanças. E a coisa foi avançando. Eu fui aprendendo a conectar os pontos e assim por diante. Confesso que os meus mentores foram sempre os meus sócios. Eu comecei a ter sócio desde 2010. Tive um sócio britânico como investidor. Depois tive um sócio americano. Depois tivemos o próprio Itaú. E depois o mercado. E a gente tem os sócios internos. Então, sempre foram meus grandes questionadores. E é fundamental que dentro de uma companhia, todo mundo se sinta dono. Que todo mundo possa opinar. E possa levantar a mão se por acaso algum sinal amarelo surgir no caminho. Então, quando você cria esse ambiente interno, você toma as decisões. Porque elas fazem sentido. E as pessoas vão levantando a mão e apontando. Opa, isso aqui não faz sentido. E aí você reflete, você não faz mais. E você faz esse processo de cair, levantar, corrigir e seguir novamente. E eu acho que tudo começa com a postura do número um. Então, quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ficar. Mais você tem que se preocupar com a percepção dos outros. Mais feedback você precisa pedir. Você tem que diminuir essas barreiras. Se colocando, talvez, como um nível abaixo de todos os demais. Então, essa postura humilde, essa postura de estar sempre querendo saber a opinião dos outros e criando esse clima leve, isso facilita as coisas. Isso não resolve. É difícil alguém passar no corredor e me dar um feedback. É difícil. Por quê? Porque as pessoas têm um respeito natural pelo chefe. Então, essa postura humilde, que eu diria que você não encontra isso na maior parte dos líderes, essa vontade de querer saber aonde você está errando. E é justamente essa postura que vai criando essa cultura de humildade, de escutar, o que é fundamental. O que eu vou falar é um pouco duro, mas você tem que deixar Darwin agir, porque os mais fortes vão sobrevivendo. Então, o que me fez chegar aqui foi um pouco o Darwin. Eu sobrevivi. Se eu tivesse quebrado lá atrás, ninguém ia querer conversar comigo. As pessoas que têm mais aptidão por liderança, aquelas que gostam de pessoas, aquelas que tomam decisões corretas, aquelas que têm a inteligência emocional certa, é importante que você invista nelas. E a capacidade delas de fazer a coisa dar certo é que vai permitindo que elas tenham cada vez mais espaço. Ou seja, Darwin, dentro de uma empresa, precisa deixar com que ela fique maior. Isso é a tal da meritocracia. Porque, assim, você não sabe tudo, mas se você é curioso, você vai correr atrás daquilo que você precisa. Olha, cultura, na minha opinião, não é aquilo que você escreve na parede. É aquilo que é a sua essência. Então, quando a gente fala que sonho grandemente aberto e espírito empreendedor, é a melhor definição de quem é o Guilherme. A minha vida, ela é, empresarialmente, eu gosto de acreditar em coisas impossíveis. Isso que me traz motivação. Então, traçar uma meta que me traz frio na barriga, me motiva. Isso é o sonho grande. Então, eu estou exercendo isso o tempo inteiro. Mente aberta é não ter medo de errar e corrigir rápido. É você ter humildade intelectual. E, por fim, espírito empreendedor, que é você não trazer desculpas. Você se empoderar das coisas e você fazer a coisa acontecer como um dono de verdade. Todo mundo quer crescer, mas ninguém quer as dores do crescimento. Há 22 anos atrás, eu estava numa salinha menor do que essa aqui e eu era o CEO de duas pessoas. Hoje, a empresa tem 6 mil funcionários, tem 15 mil assessores, é listada na Bolsa Americana e etc. Olha, quantas transformações eu tive que fazer em mim. E eu diria que a maior parte das pessoas não querem mudar de fase, porque é desconfortável. Eu era um bom líder de startup. Aprender a ser um líder de uma empresa um pouco maior, eu preciso me reinventar. Eu preciso aprender a ser algo que eu ainda não sou. E é justamente esse exercício que vai fazendo você crescer. E o que não faz você crescer é justamente você não aceitar mais que você vai se reinventar. E é por isso que justamente a maior parte das empresas a longo prazo acabam quebrando. Porque elas não conseguem fazer essa mutação. Acho que todo empreendedor não pensa em parar, ele quer continuar avançando. Nunca fica mais confortável. Eu sei que quem me olha de fora fala, pô, o Guilherme já chegou lá. Eu não me sinto assim. Eu me sinto começando. A excelência aqui dentro, de uma forma muito tangível, chama-se cultura de recorde. Tudo precisa continuar melhorando sempre. Eu preciso ter certeza de que todas as áreas estão evoluindo. Porque nada que esteja bom não pode ficar melhor. Eu não consigo desligar muito. Então, quando eu faço um esporte que me exige concentração, parece que eu entro numa outra dimensão. Acho que todo mundo tem que ter a sua válvula de escape e o esporte comigo funciona dessa forma. Mas eu sonhava em ser atleta lá atrás. Então, eu era tenista até a minha adolescência. Joguei muito tênis, dos 5 aos 15. Eu acho que o esporte tem realmente muita analogia com a vida empresarial. Então, quando você entra no esporte competitivo na tua infância, você aprende foco, disciplina, humildade, reconhecer erros, visão de longo prazo. Então, eu vou dormir cedo, eu vou acordar cedo, eu vou fazer meu exercício diário. Seja minha corrida, minha musculação, eu vou me alimentar bem. E, assim, no final de semana eu vou estar com as pessoas que eu gosto e fazendo as coisas que eu quero. E isso, novamente, me traz equilíbrio e me permite fazer bem aquilo que é a prioridade do ponto de vista empresarial. Quero dar um beijo nas meninas, quero levá-las na escola muitas vezes. Então, assim, como é que eu vou construir a minha rotina de forma que isso seja possível, sem prejudicar aquilo também que me traz motivação e vira o seu porto seguro, você dar a vida por eles. Mas o importante é você estar sempre sendo curioso, você querer sempre melhorar. E eu acho que, seja lendo livro, seja fazendo um curso, você tem que estar se provocando. Eu não leio o livro, eu estudo o livro. Eu sou aquele que você pega um livro meu que está tudo rabiscado, está sublinhado, faço resumos e tal. Então, foca naquilo que você quer e aprenda a fazer suas escolhas. Eu aprendi a fazer minhas escolhas e sou feliz assim. E foi bom, turma? Foi uma mentoria aqui. E foi uma mentoria aqui.